Nós já fizemos reportagens sobre cambagem, mas o assunto é tão importante que voltamos a falar sobre o tema. Vamos assistir juntos a matéria. Hoje o Bahia Motor vem falar do quanto é importante fazer a verificação da cambagem do seu carro. Mas o que é cambagem? Tem a ver com câmbio? Não, não. A cambagem vem a ser um dos três componentes de aferição do alinhamento, que é composto por convergência e divergência. O fato do pneu estar convergindo ou divergindo na sua posição de rodagem. A cambagem é o desgaste irregular, ou seja, o pneu pode ter uma angulação positiva ou negativa em relação ao solo. E o casta é um posicionamento do conjunto de suspensão, ou seja, da torre de comando do pneu, mais adiantada ou atrasada. Isso tudo é provocado por algum impacto ocasionado no conjunto da suspensão do veículo. E isso vem a desregular a suspensão e o seu todo. Recomenda-se a cada 5 mil quilômetros você aferir o seu carro. E esses três componentes. A cambagem, o caster e a convergência e divergência. Normalmente, nas oficinas especializadas, as pessoas fazem as suas medições. A cambagem, repito, é um componente muito importante porque envolve a questão do desgaste e regular dos pneus, a segurança e a estabilidade do seu carro. As oficinas especializadas que dispõem do equipamento chamado alinhamento, que podem ser de ordem ótica, a laser, computadorizado e agora, mais recentemente, o 3D. É colocado um conjunto no pneu do carro, um equipamento no pneu do carro. E ele retrata fidedignamente, nesse painel nós estamos mostrando um equipamento computadorizado, e ele retrata fidedignamente as aferições no carro. Aqui nós podemos verificar que a cambagem desse carro está a menos 0 grau e 15 minutos negativos, mas o fabricante, o fornecedor, informa que, dentre 0,30 positivo e 0,30 negativo, é a margem de tolerância, o carro está com sua cambagem adequada. Então, esse veículo, notadamente, está com 0 grau e 15 minutos negativo, ou seja, está dentro da margem de tolerância. A tolerância definida pelo fabricante vem a contemplar o veículo em sua carga máxima ou sem carga. Daí, essa variação é apresentada aqui no equipamento computadorizado. Observe na imagem esse pneu. O desgaste regular nessa banda de rodagem, sobretudo nessa ala esquerda, foi superior à da banda direita. Portanto, esse carro estava com uma cambagem comprometida. Tanto faz o desgaste ser na esquerda ou na direita, significa dizer que a cambagem desse carro precisa ser aferida e corrigida. Bom, e é impossível falar de cambagem sem antes falar de suspensão. Então, muita atenção às dicas do querido Humberto Cajaíba. O conjunto de suspensão tem que estabelecer uma simetria do pneu em relação ao seu solo. A convergência e a divergência, que é a aferição básica do conjunto, ela se define da seguinte forma. A convergência é o fato do pneu, em relação à sua simetria, ela se conduzir, se comportar dessa forma ou dessa, são pneus convergentes, tá? Também pode ser dessa forma o direito convergindo e o esquerdo em condição normal, ou ambos convergirem. Como também podem divergirem apenas e tão somente um dos pneus, ou ambos. Bom, e como todo processo, é muito importante você ficar atento ao prazo, ao tempo que você deve levar o seu carro numa oficina para fazer a verificação da cambagem.